Fala aí galerinha do canal, eu vou estar falando um negócio aqui muito rápido para vocês Vou estar doando uma conta do Clash Royale, né? Quando chegar a 10 inscritos, 10 inscritos, falta apenas 2, né? Criei o canal ontem, né? Criei o canal, já tem 8 inscritos aí, mas a gente vai evoluindo aí aos poucos Se inscrevam no canal, ajuda nós aí Tamo junto aí galera A conta é Desafiante 2 com nível de XP11 Tamo junto E é isso, da hora, zica do bagulho, tamo junto aí Se inscreva no canal, deixe seu like e comente aí por favor Só falta 2 inscritos 2 inscritos, aí eu vou estar sorteando a conta Ontem Ó Aí vai ter Aí todo mundo que vê esse vídeo, né? Dos meus inscritos Que joga Clash Qualquer um aí, vocês vão deixar os comentários ali Eu quero a conta Aí eu vou estar sorteando para ver quem vai ganhar a conta aí, né? Tamo junto galera É isso, chaveado aí Deixa o like, se inscreva no canal e comente aí que eu vou estar doando a conta É isso, chaveado aí